Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Bike é Legal. Eu estou aqui mais uma vez para convidá-los, para intimá-los a participar de um mega passeio ciclístico que vai acontecer no dia 2 de dezembro, agora, entre São Paulo e Santos. É o pedal Anchieta 2018, que vai rolar na pista norte da rodovia do Anchieta, aquela que naturalmente sobe a serra. Nós vamos estar descendo para Santos pela pista, entre aspas, da contramão. Pois bem, este evento é uma oficialização da tradicional descida da Serra do Mar, que rola desde 2009 e que no ano de 2017 foi interrompida à base de bombas. O governo do Estado formou três comitês de ciclistas para discutir essa questão. Um deles está tratando de uma rota de cicloturismo que cruza o Parque Estadual da Serra do Mar pela Crista e que vai ligar São Paulo até Cunha. Aguarde notícias. Um outro comitê está tratando das infraestruturas necessárias na Ecovias para fazer com que os ciclistas possam pedalar de São Paulo a Santos qualquer dia do ano, usando para descer a Serra do Mar a estrada de manutenção da Dersa, que na realidade faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar. Isso tudo é a oficialização da Rota Márcia Prado. Um terceiro grupo está discutindo o que vai ser este grande evento do dia 2 de dezembro. A inscrição é obrigatória neste site. O diferente é que agora o ciclista vai ter que imprimir uma espécie de number plate, um numeral de identificação, que deverá estar na frente da bicicleta. Particularmente, eu entendo que isso é uma medida inóqua, que só mesmo quem cuida de carros, com placas, acha que vai funcionar. Mas a proposta é que cada ciclista seja fácil de ser identificado no caso de um acidente. Então a minha dica é, independente deste evento, independente de qualquer situação, sempre que você for sair para pedalar, tenha o seu documento, o seu RG, a sua identificação, mais um cartãozinho com quem deve ser chamado no caso de um acidente. Essa dica serve para qualquer situação, até para um pedestre, hein? Vão ser 55 quilômetros de pedal. A gente sabe que pedalar 55 quilômetros não é fácil. Se você gosta de pedalar 10, 15, 20 quilômetros na ciclovia de lazer, ou tem como hábito dar suas corridinhas ou mesmo pedalar na bicicleta estacionada, sim, você pode vir a este evento. O que eu recomendo? Bicicleta boa, confortável, você traga comida e água, dê uma treinadinha antes, traga o juízo, o bom juízo, e vai devagar, porque é disso que faz o ciclismo, devagar e sempre. Bem devagarzinho. Nós estamos falando em 55 quilômetros. Se você pedalar 10 quilômetros por hora, você consegue completar esse circuito a não mais do que 5 horas, porque tem uma longa descida, que é a descida da Anchieta, que no meio do caminho não tem nenhuma subida para atrapalhar. Então, do quilômetro 10 até Santos, são muito poucas subidas. Então, sim, é um evento que dá para iniciantes, mas, claro, não é um evento para quem nunca pedala na vida. Não é um evento para quem está fumando e bebendo demais. Então, faça o seu teste. Pegue aí num sábado e num domingo, pedale 20, 30 quilômetros. Deu? Valeu? Sim, você consegue descer até o litoral na boa. O acesso ao evento continua sendo um único, que é o quilômetro 10 da rodovia Anchieta. Existem várias rotas que um ciclista pode usar para acessar este ponto. Mas quem quiser pegar uma carona, a nossa dica é vá de metrô e desça na estação Sacomã. Haverá uma rota sinalizada até o início do evento. Pelo menos isso foi concordado em reuniões. Informação muito importante. A janela de entrada para o evento é entre 6 da manhã e 8 e meia da manhã. São 2 horas e meia que você tem para entrar na rodovia Anchieta, pista expressa, no quilômetro 10, ok? Haverá três pontos de abastecimento de água fornecido pela Sabesp. Mesmo assim, a nossa dica é seja autônomo. Leve a sua água, em especial se estiver um dia muito quente, ok? Também leve a sua comida. Um evento como esse não dá para contar com água ou mesmo alimentação fornecida no meio do caminho. Portanto, seja autônomo. Serão quatro pontos com banheiros químicos fornecidos pela Connect Car na largada e mais três pontos ao longo do caminho. Atenção, não haverá banheiros químicos no lugar da chegada, no quilômetro 65, lá em Santos, ok? O percurso é de 55 quilômetros. Mas atenção, a chegada é no centro da cidade de Santos, na região do Porto, que foi toda revitalizada. E leve isso em consideração na hora de você trabalhar a logística de retorno. E aí, galera, fui viajar, esqueci de deixar a dica principal, que é como regressar de Santos. Ônibus é a melhor pegada. Você pode reservar um fretado e você também pode voltar de ônibus de linha normal. E tudo isso está nessa página aqui, já publicada no site oficial do evento. Valeu? Agora, o que não está oficial e que ainda é uma solução a ser equacionada? Como será o acesso dos ciclistas que vêm da região do Grande ABC de São Bernardo do Campo? Uma vez que o evento passa na porta de casa, mas o acesso está a quase 20 quilômetros. Pois bem, oficialmente, a única entrada ao evento é sim pelo quilômetro 10 da rodovia Anchieta. Nossa recomendação, formem os seus grupos, façam com que os líderes conversem entre si, organizem as suas formas de acesso e vão embora. Mas atenção, eu repito, a única entrada considerada oficial ainda é quilômetro 10 da rodovia Anchieta. Portanto, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever, imprimir aquele numeralzinho, colocar na bicicleta e também não se esqueça de trazer o bom senso, o juízo. Valeu? Dessa maneirinho. Revise a sua bicicleta. Não provoque BO, não crie acidente e evite acidentes para você. É justamente esse tipo de BO que a gente quer evitar. Nós vamos ter ao longo do circuito 10 ambulâncias dando assistência. Mas a ideia mais importante aqui é que não haja acidentes, porque este é um evento teste. Tudo dando certo, ele vai se repetir todos os anos e fará parte do calendário de eventos de ciclismo aqui do estado de São Paulo. Portanto, já sabe, né? Inscreva-se, imprima o seu numeral e traga o juízo, ok? Valeu? Vamos pedalar com calma. O Bair Que Legal tem cadeira nos três comitês que estão discutindo ciclismo no estado de São Paulo. Mas nós não somos organizadores. Nós estamos lá como jornalistas e palpiteiros. Gostou desse vídeo? Então faça o seguinte, pegue este link aqui no nosso canal de YouTube e compartilhe no WhatsApp, nas salas dos seus amigos, tá bom? Inscreva-se no nosso Instagram e também no nosso canal do Bair Que Legal, valeu? Até mais e já sabe, não é? Vamos pedalar de São Paulo a Santos, 2 de dezembro. Te vejo lá.